Você está dando doido no cavalo lá? Estou. Estou cuidando. A gente, olha, banho, ração, pintar o pego e não se aperreio não. Quando ele der aqui, o morro é seu. Viu? Ah, está bom. E daí de quando fica o cavalo da pô? Eu vou, sim. Não dá. Eu sei que você está ficando doido. Sim, por que eu estou doido? Por que você sei que o cavalo não está aqui? Lá em casa tem oito éguas e fica um cavalo. E é? Ele pariu todas as oito. Aí que eu não sabia. Aí você pega. E a menina fica onde? Não, não tem não. Aí mente, meu filho. Aí mente assim com força, viu? Não, tu é doido, meu filho. Quer dizer que oito éguas eu cria. Oito éguas. Oito éguas. Mas é tudo da família daquele cavalo que correu sem cabeça? É, pronto, é. Daquele cavalo que correu sem cabeça? Você viu ali o exemplo ali? Começa desse jeito aí, está vendo? Você já viu falar de cavalo que correu na cadeira? Você levou com umas massagens. Não correu? Você não viu ele correndo? Foi do mesmo jeito ele parou. Mas põe essa bomba, meu filho. Põe essa bomba. Eu sei que não, por favor. É. Eu sei que não, por favor. É. Obrigado.